Eu acho que a Lava Jato, que é um avanço civilizatório, ela precisa, sem dúvida, separar o joio do trigo. Acabar com esse exibicionismo que nós vimos agora no episódio do presidente Lula e vimos em outros episódios, porque isso, ao invés de dar prestígio ao Ministério Público, por quem tanto lutamos, isso retira prestígio do Ministério Público e obriga o Congresso Nacional a pensar numa legislação que proteja garantias, que facilite a investigação, porque, ao final e ao cabo, todo mundo que é investigado deve estar pensando em aproveitar aquela oportunidade para apresentar suas razões para se defender. Qualquer projeto que garanta mecanismo para investigar a corrupção e qualquer projeto que signifique proteger as garantias individuais e coletivas devem ser levados a cabo aqui no Congresso Nacional.